E aí galera tudo bem vamos fazer mais um vídeo rapidinho aqui sobre editor de missão eu tive de trocar de mapa que eu já tinha uma missão pronta aqui então é só para explicar uma coisa rapidinho pessoal o vídeo vai ser curtinho essa missão aqui como o próprio nome diz aqui embaixo no mouse laser one laser one aquela aquela missão que eu postei no canal quando o jtac trava um alvo para você com laser do bom a única configuração padrão que você tem de colocar o seguinte o armamento é lógico você tem de ter uma bomba laser no seu armamento senão não vai ter jeito do jtac que você tem de selecionar eu tô com duas GBU 38 por isso eu vamos mostrar com aqui a configuração e esse 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 cara aqui não é importante tá aqui só para configuração mesmo vamos ver aqui a configuração e deixa eu ver se eu coloquei algum gatilho aqui não não tem bom temos dois alvos aqui como vocês podem ver eu tenho um apc 80 outro apc 80 os dois são pares aqui que eu selecionei coloquei um depois coloquei mais dois e o o jtac que é o mais importante aqui ele é um ele é um atgm 1045 e armado e deixa eu ver a configuração dele aqui para ficar bem fácil aqui colocar aqui nesse zoom para ficar melhor você coloca no chão ele tem a configuração dele é é performance comando né ele é um e plrs com essa configuração ele fica visível lá no no seu tarde é de preferência coloca um sete opção nele coloca roi e ele vai ficar como é a pó one out e a pão word nossa aqui em inglês em senhores temos aqui um performance comando para ele ficar invisível outro performance comando para ele que é o qual você vai chamar ele né deixa eu descer a setinha aqui outro performance comando aqui ó performance comando é sete frequência a frequência dele vai ser eu coloquei a frequência 30 fm porque a frequência 30 fm é o setup do rádio do a 10 e o rock para se comunicar com o jtac como eu tô explicando no vídeo você tá lá mostrando configurando o rádio nada mais depressa para mim e aí a informação mais importante que essa aqui senhores na verdade essa que é a informação mais importante quando você cria uma missão uma missão onde tem um jtac marcando um alvo com laser é o performance task eu já deixei muito claro isso em muitos vídeos a se adiciona essa função aqui coloca performance task ao mouse aqui senhores performance task a ação dele será um fac né assim de grupo é isso aqui não precisa mexer o grupo é o grupo ao qual você vai atacar no caso aqui esses dois apc é a pão arma guiai de bonde ou seja bombas bombas guiadas bombas guiadas aqui tem designação designação com que não automático wp que é fumaça e r ponte eu tenho um vídeo aí mostrando sobre r ponte só que r ponte para combate noturno desculpa aí pessoal e laser né eu vou aqui tá configurado laser para que o jtac trave o alvo para você com laser localizando ele tem de confirmar aqui que é o mancha ea freqüência também depois de selecionado todas que você salva agora isso tudo só vai funcionar se ele tiver uma distância específica do do nosso do nossos alvos no caso aqui o jtac está quatro mil e quinhentos pés de distância geralmente você tem de colocar ele na distância visível se você clicar no solo aqui ó o solo aqui de altitude está vinte e um zero seis o solo aqui perto do do jtac está a dezenove oito oito ou seja o jtac no solo está mais alto que os alvos a princípio ele vai ter uma linha de visão limpa para os alvos como ele está configurado aqui para estar invisível e imortal os os alvos aqui não vão enxergar ele mas se você quer fazer um teste para vocês observa aqui onde está bem na pontinha desse dessa sombra aqui vão colocar aqui essa ferramenta aqui tá tudo belezinha né tudo vão dizer assim tudo verde se você muda ele mais para distante vão colocar ele aqui ó e aqui ó já mudou ó é wp aqui marcação com por fumaça já não vai funcionar e r point também não vai funcionar é marcação por laser também não vai funcionar a única marcação que vai funcionar ali é no ou seja nenhuma marcação ou automático automático geralmente ele vai te que passar as coordenadas físicas do terreno para você colocar no seu cdu e através do cdu seu j seu tgp vai cair em cima dos alvos aqui bom então o que considera essa mudança aqui nessas funções é a distância e o ângulo de visão em relação ao seu alvo vamos voltar aqui por isso que quando você cria missão você tem que fazer testes teste para ver se tá tudo ok a ver se ele faz uma cria uma missão rapidinho lá e vai jogar e o treino funciona o cara filho da mãe lá do cara me ensinou direito nem não cabeçudo é porque você não configurou as ferramentas na época que eu não comecei mexer esse que não entendi aí você vivia quebrando cabeça mas não não sabia porque aqui tá bem claro aqui tá tudo branquinho aqui vamos dizer assim né branca aqui é ok senhores branca aqui é ok né laranjinha aqui é informação de não não confiar vamos colocar ele para cá atrás do prédio aqui ó bem atrás do prédio para ver que que vai dar aqui ali não tem campo de visão atenção vamos ver se as funções funciona e aqui ó tá vendo aqui ó ela tá branca ela tá branca mas se você olhar aqui ó ele tá atrás de um prédio isso aqui não é confiável não viu a vez tá tudo belezinha aqui mas a princípio ele tá atrás do prédio não tem visão visão direta para o alvo então isso aqui você tem de testar pessoal pela lógica que eu acabei de dizer né e se queira para funcionar porque tá tudo branquinho né mas não funciona assim não é igual eu quero aquela situação né lógica de computação tem hora que é de quebrar a cabeça você tem de colocar ele no solo confirmar se esse aqui tá tudo branquinho para ver se tá ok né eu geralmente o trabalho com as informações que eu tenho né geralmente eu tenho uma missão que já tá salvo guardadinha lá eu vou lá com o filho e tento montar de novo tanto é que essa missão aqui eu demorei colocar ele para ficar 100% tem de colocar um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá e vai subindo e até ele ficar na posição exata quando ele ficou na posição exata eu testei é lógico em testar as missões foi aí que o jtac é só é lá na missão tem até uma missão minha com esse com essa configuração aqui e vocês podem até vê lá foi aí que o jtac marcou para mim o alvo o alvo a laser isso tudo porque ele está configurado vamos voltar aqui isso tudo porque ele está configurado para isso viu por isso que eu peguei essa missão aqui do dcs word só para mostrar isso para vocês o fato de aqui tá tudo branquinho significa que ele vai funcionar 100% não então eu sugiro que você faça os seus testes é isso aí pessoal obrigado obrigado pela pela paciência aí meu vou ver se eu consigo postar mais uns vídeos valeu foi